Bom, Biondi, vamos lá pra notícia mais importante aí dos últimos dias, hein? Quem sabe, na verdade, até talvez da última semana, dos últimos meses, esse último ano, não sei. Talvez em termos de popularidade, sim. Vazou, Biondi. Vazou, vazou tudo. Vazou tudo. Sobre o quê? Sobre GTA 6, meu amigo. GTA 6. Eu acho, Biondi, que dá pra afirmar, né? Que GTA 6 é o jogo mais aguardado aí dos próximos anos? Eu imagino que sim. O que você acha? Dá pra afirmar isso? Ou tem outro jogo aí que, na sua visão, é mais aguardado? Ah, em termos de indústria, cara, nada mais chega perto de GTA. É isso aí. Então, tá aí. Leaks, vazamentos de GTA 6. Vamos lá, né, Biondi? O que vazou? Vazou aí em torno de uma hora de vídeo. Nesses vídeos, a gente consegue ver os protagonistas. Então, de fato, se confirmam os vazamentos, né, que a gente trouxe aqui no canal alguns meses atrás. Os protagonistas serão um casal, né, um homem e uma mulher, apesar que... Bom, você percebeu, Biondi, você pelo... Assim, foi uma versão beta, alfa, né, com certeza de alguns anos atrás. Pré-alfa, né? É, pré-alfa, mas já dá pra perceber que se trata de uma mulher latina ou não? Aparentemente, aparentemente. É, não dá pra saber muita coisa sobre o que a gente viu, porque, assim, é bem como você falou. É, tipo, é um negócio absurdamente primário, assim. É, tipo, pré-alfa, é pré do pré do pré isso daí que vazou. E é uma build antiga também, que, inclusive, até já foi confirmado pela própria Rockstar, que é uma build antiga. Mas, é, dá pra... Pelo que a gente viu, parece que ela é latina, assim. Exato. E, assim, né, Biondi, muito, né, o que... Depois desse vazamento, lógico, todo mundo viu, né, quem que não quer ver isso daí. É, mas, assim, muita gente... Aliás, não vou nem chamar de gente, né, porque o cara tem que ser um animal, né? Então, muito animal, indo aí na internet, né, Biondi, falar a respeito dos gráficos. Ah, mas isso tá feio, né? Parece de última geração. Então, meu amigo, isso aqui é um jogo que está em desenvolvimento, seu animal. Não consigo entender, Biondi, como que tem gente que realmente acha que aquilo ali é o resultado final, o jogo vai parecer aquilo. O cara tem que ser muito burro, né? É, não dá nem pra entender como é que o cara chega nessa conclusão, né? Porque, assim, é muito óbvio que tá tudo muito inacabado, assim, né? Inclusive, tá aproveitando muita coisa que já tava pronta de GTA V. É bem óbvio que isso daí é tipo uma POC. É um Proof of Concept. É uma build que eles fizeram, assim, bem early mesmo, pré-alpha. Tudo inacabada pra, tipo, ter uma prova de conceito do jogo. Isso daqui é muito longe do que a gente vai ver realmente no resultado final. A única coisa que eu acho que a gente pode ter mais ou menos uma noção é o mapa, que de fato tá parecendo que, né? É uma cidade Miami Vice ali, né? Parece realmente que vai ser Vice City, pelo que a gente viu. Mas ainda assim, cara, assim, não dá, velho, não dá. É muito early isso daí. Não tem como tirar nenhuma conclusão de qualidade do que a gente viu. Exato, exato, né? Então, assim, o animal, né, que acha que o resultado final vai ser qualquer coisa próxima disso, cara, Pelo amor de Deus, né? O cara tem que, não sei, assim, não dá nem pra mandar o cara voltar pra escola, né? Pra aprender alguma coisa. Porque acho que um animal desse, o cara, né, tá saindo do buraco da mãe dele agora. Porque, assim... O cara precisa voltar pro útero pra ele terminar de desenvolver o cérebro dele. Exatamente. Tá em formação ainda, né? Porque, assim, é muita burrice. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, né? Vamos lá. Bom, a gente sabe, né, Biondi, que o último produto AAA de extrema qualidade da Rockstar foi o Red Dead Redemption 2, que é considerado, Biondi, pelo menos eu considero, um dos jogos mais bonitos já feitos na história. E quando você dá em consideração que ele é mundo aberto, aí que ele fica mais surpreendente ainda, né? Ele tá ali no nível de detalhe de The Last of Us 2. Com essa pequena diferença que é mundo aberto, né, Biondi? E em alguns detalhes, inclusive, ele é até mais detalhado do que The Last of Us. Exatamente. Você abordou isso no último vídeo da sua análise, né, do The Last of Us. Então, assim, eu acho que dá pra esperar, no mínimo, no mínimo, esse nível do Red Dead 2, né, em termos, assim, de detalhes, né? A parte gráfica, animações, som. Cara, com certeza, né, vai vir com uma baita trilha sonora. Enfim, assim, em termos técnicos, né, Biondi? Esse jogo vai ser revolucionário, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Agora, assim, a dúvida que fica, né, Biondi, é se, pelo que foi mostrado ali, né, a gente viu um protagonista homem, uma protagonista mulher. Tendo essa dinâmica ali, Biondi, porque assim, deu pra ver, né, que eles participam de roubos, né, tal, vão roubar. Então, dá a entender que vai ser isso daí mesmo, né, essa temática. Bandidos, né, que muito provavelmente a gente vai... As missões vai ser a gente planejar, né, assaltos, roubos e depois executar esses planos. Sendo isso, Biondi, você fica feliz aí com essa temática? Você acha, pô, é isso daí mesmo, tem que ser assim? Porque ficou, né, Biondi, assim, existia muito aquele medo, né, depois daquela conferência bizarra, né, da Take Two, que é a empresa mãe da Rockstar. Ficou aquele medo, né, vai vir bomba, né, olha essa conferência lacradora deles, que merda e tal. E aí ficou, assim, aquela dúvida, né, de que os caras, né, talvez não iam ter os culhões aí pra, né, pra realmente fazer GTA. Pelo que a gente viu ali, Biondi, parece que, assim, é lógico, né, tá muito cedo, né, talvez foi só um que você falou ali, né, um proof of concept, né, só uma ideia que eles criaram ali, talvez não vai refletir no resultado final, mas, assim, pra mim, já deu um alívio, Biondi, deu um alívio, porque, assim, eu acho que GTA é isso daí mesmo, né, contar a história ali da bandidagem, o vazamento mostrou ali, inclusive, uma hora que a mulher rouba um carro, tem tiroteio com a polícia, então, assim, eu acho que é isso daí mesmo. Então, assim, nesse sentido, eu fiquei feliz, Biondi, eu acho que, pô, é assim, deu aquela aliviada, né, pô, não vai ser tão merda como a gente tava imaginando. Eu tive essa sensação, o que você me fala? Como você falou, tá muito cedo pra dizer alguma coisa, né, que é o produto que a gente viu ali, nem dá pra dizer que é um produto, na verdade, né, bem a coisa bem pré-estágio mesmo de produção. Mas, eu confesso que eu também fiquei um pouco mais aliviado. É claro que a gente tem que ver depois, no jogo final, como que vai ser contada essa narrativa e todos os detalhes que vão cercar ela e tudo mais, mas, assim, pelo menos no que diz respeito à gameplay, a gente pode dizer que a putaria ainda tá comendo solta, e graças a faca em Deus, né. Cara, não dá pra imaginar a GTA sem o caos e violência que fez dele a franquia que é hoje, né. Exato, exatamente. É, assim, eu já critiquei muitas vezes aí no passado, em outros vídeos, esse mundo aberto, né, que às vezes você... que muitas pessoas gostam, né, inclusive. Você tá fazendo uma coisa, de repente você pode parar e começar a fazer outra coisa, né, e meter o louco e... enfim. Pessoalmente eu não gosto, eu gosto de seguir a história, bacana, mas, assim, eu entendo que tem gente que gosta, e GTA é isso daí mesmo, né, ele traz uma boa história, traz também esse sandbox pra quem quer, né, então, assim, eu acho que é isso daí. E o fato de ter visto um pouco disso no trailer, eu achei que foi positivo, positivo. Então, assim... Vazamento, você quer dizer? É, esse... é, exatamente, não foi trailer, né, mas esse vazamento pra mim, assim, foi positivo, assim, tirou algumas dúvidas, alguns receios que eu tava em relação à empresa e ao jogo. Então, pra mim, foi interessante, foi positivo. É, assim, no geral, Biondi, no geral, eu acho que, eu acho que, assim, pelo que a gente viu ali, lógico, né, de novo, tô julgando pelo que a gente viu, pode ser que o resultado final seja completamente diferente, mas pelo que a gente viu ali, eu fiquei satisfeito, eu fiquei feliz. agora, a única coisa, assim, chata, né, quer dizer, não é chata, né, Biondi, mas assim, você fica triste, né, que a única coisa triste é que, assim, pô, tá tão cru, né, Biondi, tá tão cru, que no mínimo, no mínimo, esse jogo aí ainda deve estar uns três, quatro anos de distância. pessoalmente, cara, o GTA V foi lançado lá no PlayStation 3, Biondi, é muito tempo, eu acho que esse jogo já tinha que ser, ter sido lançado ou, sei lá, tá muito próximo do lançamento, é a única coisa que me deixa triste. Se você for pegar a frequência de lançamentos da Rockstar, até pouco tempo atrás, né, cara, o quão diferente, até na própria geração do PS3 em que saiu o GTA V, saiu o GTA 4, saiu o Red Dead primeiro, saiu depois o GTA V, acho que teve o Table Tennis também, né, e aí teve também, eu acho que um remaster do Bully, enfim, cara, hoje realmente, pelo que a gente dá pra perceber, e eu acho que isso ficou muito óbvio, essas alturas do campeonato, hoje a Rockstar é uma empresa de um jogo por geração, a gente teve GTA V na geração 7, Red Dead 2 na geração 8, e agora GTA 6 na geração 9, e depois disso, só na geração 10, se ela existir. É, eu, se fosse ter que chutar uma previsão de lançamento pra esse jogo, eu chutaria 2024, 2025, assim, por baixo, se bobear mais. Eu espero que no final das contas, quando sair, né, seja um produto foda, padrão Rockstar do jeito que a gente gosta, é aquela coisa, né, cara, a gente vive falando, ah, não é mais ou menos uma empresa que a gente conhecia, saiu todo mundo, tudo indica que as coisas não estão andando muito bem lá dentro, mas a gente sempre torce pro melhor, então é aquela velha história, né, torcer pro melhor e esperar o pior. Então eu espero que seja um produto, cara, nível Red Dead 2, só que GTA, tem que ser nesse nível, no mínimo, pra cima, porque agora a gente já tá numa geração acima, né, então agora eles precisam fazer melhor do que eles fizeram com Red Dead 2. Mas vamos ver, vamos ver, eu confesso que eu tô um pouco mais aliviado pelo que eu vi dessa build pré-alpha deles aí, né, mas, de novo, sempre ficar com o pé atrás, porque a gente sabe muito bem o que tá acontecendo dentro da empresa, inclusive, é uma trajetória que aconteceu dentro da empresa, que tá muito parecida com a trajetória que aconteceu com a Naughty Dog em todos os sentidos, é uma empresa que lançava muitos jogos, que de repente começou a lançar pouco jogo, e que teve uma reestruturação interna, que saiu umas pessoas-chave lá de dentro, e começou a acontecer um monte de polêmica, a mesma coisa aconteceu com a Rockstar, que aconteceu, aliás, a mesma coisa que aconteceu com a Naughty Dog, agora tá acontecendo com a Rockstar, inclusive, né, inclusive, até a parte do vazamento, né, cara, até a parte do vazamento a Rockstar tá copiando a Naughty Dog, no sentido de, olha, uma empresa que lançava um monte de jogo, começou a lançar pouco jogo, e saiu uma galera-chave lá de dentro, e teve o vazamento de um dos jogos mais esperados deles. Então, assim, acho que será que a gente pode estar vendo o Naughty Dog 2.0 aí, né, mas, de novo, a gente sempre espera o melhor, mas, a gente sempre torce pelo melhor, mas espera o pior. Então, eu vou ficar com o pé atrás aqui, com as devidas reservas minhas, mas, vamos ver, vamos ver. Tô um pouco mais aliviado por esses vazamentos, mas ainda não tô convencido totalmente de que o produto final vai ser digno da franquia, porque, afinal de contas, a gente pode falar, mesmo quem não gosta de GTA tem que admitir, né, cara, que é uma franquia muito forte e tradicional na indústria.